Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde É... Se correr tudo bem, um áudio citrão, hein? Ou uma cabazate, sabe pra quê? Vai dar um rolê no morro, de presente pra ela um cordão de... É, quem é o maior rival? Qual clube? É porque você não falou o clube, né? É qual clube? Qual será que você acha? Não sei, não é porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo, então... Olha aí, olha aí Ah, é o Vasco? Tá de sacanagem O meu mano de rua, esse moleque é mídia Deixa a data de maria passar Ele tá com o turismo, o mar é nós que tá Ô, 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 ô O DG é mídia O nome do Doga Formiguinha Que crema da caneta, os caras ficaram bravinhos comigo Primeiro tem que arrumar esse juiz, que é muito fraco É uma merda, merda, esse juiz é uma merda Opa, ô, ô, ô Que legal! Tá aqui, tá aqui, tá aqui